Beleza pessoal, estamos de volta com o Distant Worlds aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo. Galera, continua dando aquele like, dando seu apoio aí pra essa jogatina. E nesse episódio eu tenho várias coisas aqui que eu quero fazer com vocês. Primeiro, eu quero contar algumas coisas que eu acabei fazendo fora de cena aqui. É o seguinte, nós editamos um pouquinho aqui o que seria as nossas frotas, tá? Então a nossa frota que a gente tá utilizando é essa frota Taken aqui. Eu editei ela um pouquinho, eu aumentei ela pra 12 naves, sendo 6 fragatas, 5 destroyers e uma nave tanque. Eu pensei seriamente em colocar duas naves tanques com 10 naves, mas eu acho que uma nave tanque, já que é uma nave tanque média, já vai dar conta, tá? Lembrando que nave tanque nada mais serve pra carregar combustível pras outras naves, tudo bem? No geral, cara, pior que na verdade é interessante ter duas mesmo. Vamos mudar isso, 5, 5, 2. É interessante porque daí uma pode salvar a outra, etc. É verdade, a melhor estratégia é essa. Então mudar aqui, acabei de mudar de ideia. Outra coisa que eu fiz foi selecionar um monte de tecnologia aqui, então tem um monte de coisa que nós vamos pesquisar. Sendo que várias coisas aqui no final vai mudar pra gente. Eu vou investir muito tempo aqui pesquisando hiper drives nesse momento, justamente pra que a gente consiga saltar mais rapidamente, tá pessoal? Além disso, outra coisa que eu quero contar aqui pra vocês é que eu decidi que eu quero fazer comércio com todo mundo. O que isso significa? Vamos aqui falar com os humanos, por exemplo, e vamos negociar um acordo. Eu tava dando uma olhada, tem coisas que esses caras tem que me interessam. No caso dos humanos, o que me interessa deles é os Bartux aqui. Só que pra que eu consiga pegar os Bartux, eu teria que dar alguma tecnologia muito avançada, como por exemplo, pesquisa estruturada pra eles. Eu não acho que vale a pena, tá? Por mais que a colônia de Bartux seja uma colônia interessante, eu não acho que vale a pena trocar ela pra uma pesquisa tão grande. Então eles estão fora de rota. Vamos ver aqui com os nossos amigos Ikoros. Eles não tem nada pra nos oferecer. Os Mortala, entenda pessoal. Então eu vou negociar um acordo com eles aqui. Eles tem várias estações de mineração e outras coisas desse tipo. Eu vou comprar isso aqui tudo, tá? Nós vamos começar a... Eu acho que eu vou comprar por dinheiro mesmo. Sinceramente eu não acho que tem alguma coisa que eu queira revelar pra eles. É, sinceramente nós vamos comprar isso aí por dinheiro mesmo. Vamos ver. O mínimo que ele aceitaria seria 25 mil. Ok. 25 mil iris. Vamos negociar aqui com eles. Tá ótimo. Negociamos e compramos essas coisas deles aí. Perfeito. Web of Destiny eu sinceramente nem cheguei a olhar. Mas eles também não tem nada. Os Mostafara até tem. Só que são coisas aqui que eu não quero comprar. Tá? São algumas estações de mineração e algumas outras coisas aqui. Então eu não quero nada com eles. Os Aquidaliens, já por outro lado, eles têm alguma coisa que é interessante. Que é essa colônia de Leprofeu aqui, tá? Então essa colônia aí nós vamos comprar. Vamos pegar aqui. Aparentemente eles vão querer um pouco acima. Cara, vamos comprar essas estações também. Principalmente a Silver Search Station. Acho que vale a pena comprar todas essas estações, vai. Vamos ver aqui quanto que eles vão querer. Por todas essas estações. 270. 274. Vocês aceitam? Tá bom. Então vamos comprar isso aí. Compramos deles. Tá tranquilo. Tá ótimo. E por último, os gatos galácticos vão negociar uma corda. Esses caras que eles realmente não querem conversar muito comigo, né? Enfim, é isso aí. Então negociamos. Temos acordo, né? Temos coisas aqui acontecendo. Tá ótimo. Eu quero melhorar minha relação com os Mortalens. Eu quero realmente trazer eles para um tipo de comércio aqui para a gente, tá? E com isso, galera, além disso, né? Eu também setei Smile Honeys aqui para ser colonizado, tá? Não é uma ótima colonização ali, mas é uma colonização ok. Esse lugar aqui também poderia ser colonizado. Vamos colonizar lá. Mais Securans e Ticans aqui, será? É porque 22, pessoal, não é maravilhoso. Não é um diâmetro tão grande de planeta também que assim, que faz jus. Mas tá bom. Ok, vamos lá. Temos dinheiro. Eu gostaria de investir esse dinheiro. Vamos investir esse dinheiro em colonização. Acho que faz sentido. Ah, uma coisa que eu gostaria de ver, inclusive, seria aqui nas nossas colônias. Cadê? Nossas colônias. Essa colônia aqui de Leproféu. Eu quero justamente construir lá nossa Space Port Station, tá? Vou construir lá a nossa Space Port Station. Cara, a colônia recém-formada de Dicas de Passagem. Cadê você? Só para eu ter uma ideia aqui. Onde você está? Uou! Os caras estão lá nos sistemas dos outros caras. Ah, então foi uma bela compra aqui, na verdade. Foi uma compra muito boa. Era uma colônia junto com outras das minhas colônias. Isso tá ótimo, galera. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. O que foi? Comprando isso aqui, comprando isso aqui, tá tranquilo, né? Vamos pausar e deixar as coisas acontecerem. Tem mais coisas acontecendo aí. Fragata pronta. Eu mandei uma frota se construindo. O que é isso? Nós descobrimos esse cara. Com eles antigos, uma civilização perdida na colônia de deserto ronchoso. Devemos investigar? Sim, investiga. 5% de desenvolvimentos, 4% de alguma outra coisa. Podemos ter um bônus. Então, aqui... 4% de cenário também, né? Então, construir um resort base aqui e já aproveita. E já aproveita. Meu Deus, calma. Calma, calma, calma. Fragata pronta. Fragata pronta. Armazenamento. Muito bom. Fragata pronta. Tá bom. Não quero isso. Ok. Não quero isso. Ok. Perfeito. Vamos devagar aqui, galera. Porque nesse momento a gente não tá exatamente fazendo dinheiro, tá? Destroyer pronto. Nave tanque. Nave tanque. Destroyer. Itens com isso detectado em algum lugar. Cadê? A gente detectou aqui mais um item. A gente já tá minerando. Já tá minerando, então. Tá tranquilo. Terminamos aqui linguagem com os mortalen. Deixa eu colocar nível 2 de linguagem aqui também. E eu quero passar ele pra cima, tá? Termina a diplomacia aqui com o Akidari. Depois a gente já faz com os mortalens novamente, tá? Não quero isso aqui. Destroyer. Destroyer. Ok. 15 mil por ruína antiga? Não quero. Mortalens, meus amigos. Faz sentido a gente pagar isso aqui? 80 mil créditos. Tá. Vou pagar pra gente terminar isso aqui logo. Uou. Pesquisa de alta tecnologia aqui. Muito bom. Estação de pesquisa. Por favor. Uau. O mais rápido possível. Onde é isso? Dentro do nosso sistema, inclusive. Ah. Já já ofereceu uma grana pra você. Pera aí. Pesquisa de espionagem ocorreu em Bartuque, uma colônia de humanos. Relatório de humanos. Nossa forma de governo democrática tem incentivo de empreender nosso povo. 10% de aumento em espionagem em Bartuque. Filho da mãe. Lá acabou de ficar mais caro por conta disso, né? Deixa eu vir aqui. Você é minha nave e você são os caras que eu quero colonizar, certo? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer uma investida grande aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. A nossa relação, inclusive, está subindo com eles. A gente está em três aqui de relação. Isso é bom. Vamos negociar com eles. Vamos negociar um acordo. Toma 250 mil. O que você acha desse acordo? Ok. Maravilhoso. Ofereceu um tratado de livre comércio. Ok. Acho que eu deixo eles super felizes e vamos aqui enviar pra colonizar, né? Acho que a gente vai ter chance melhor. É uma colonização horrível aqui, mas iris vadiris. Esse aqui é o cargueiro. Nave de passageiro. Ok. Isso. Cara, atribui essa missão aí. Dispensa. Ok. Colonizado. Muito bom ter colonizado isso aqui. Vamos colocar um spaceport imediatamente. O que você está me mandando? Mapa de sistemas por 4 e 500. Ok. Concluímos a missão de ponto de qualquer coisa. Nave colonial pronta. E acordo de comércio. Ok. Vamos lá, galera. Agora tem uma coisa aqui que me preocupa. Que é o seguinte. Nós vamos ter que ajustar as taxas aqui, tá, galera? Eu quero um máximo de pesquisa sempre. O máximo de pesquisa sempre é importante aqui pra gente. E a outra coisa que eu quero fazer é ajustar taxas. Tá em 20%. 20%. 20%. 20. Tá tudo ok. Aqui tá em 10%. Faz sentido a gente subir pra 15. 15. Ok. Você tá em 10%. Faz sentido subir pra 15. 15. Ok. Aqui. Tá em 9%. Vou subir pra 10%. Aqui em Gundale. É. Todos esses outros lugares aqui. Nenhum faz sentido, né? E você também agora tá crescendo agora. É. Também não faz sentido. Ok. É isso aí, galera. A galera fazendo... Coagindo, né? Vamos pra menos aqui. Agora a gente conseguiu liberar os com a menos. E lembrando, galera, que daqui a pouco nós vamos ter acesso a outras colônias. Já que nós temos com a menos agora. Ah. Na nossa... Ah. Pior que não, cara. Pior que por enquanto é que eu ainda não tenho um spaceport, né? Espero eu que seja isso. Mas ok. Perfeito. Eu não quero... Ah. Isso aqui pode atribuir missão, com certeza. Beleza. Essa aqui a gente tira. Novo Almirante é muito bom. R$3.000 pra revelar a colônia independente lá do outro lado do universo. Quero eu isso? Tá. Aceito. O que você revelou pra gente? O que esse cara revelou pra gente? Quem que esse cara revelou pra gente? Cadê? Me traiu, é isso? Revelou foi nada? Atribui essa missão. Aceito o tratado de reabastecimento. Atribui essa missão. É combustível. Apesar de ser pouco. 525.000 por um projeto de pesquisa de defesa de ponto. Não, 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 não. Sorry. Muito caro. Não quero atribuir quartel de blindados. Não pretendo invadir planetas. Tá. Eu descobri que aqui tem o quê? Cara, aqui tem dois caras. Olha só. Precisa o tratado de inagressão para os Mortallen. Sim, por favor. Exatamente sobre isso que nós estamos falando, tá? Mortallen rejeita o tratado de inagressão. E aí? Ok. Zero crédito, ok. Vou querer zero crédito e pegar isso aí. Obrigado. 4% do cenário. Ah, mas aqui já tá pego. Pelo sufaquinho horda. Ok. Quem é você? Destruído com o Jex Corporation, ok. Os Akidarias fizeram a paz com os Mortallens. Ok, ok, ok. Bom, vamos lá. É o seguinte. Eu preciso dessa minha relação com os Mortallens, tá? Eu consigo enviar presente para eles? Ainda não. Então a gente vai esperar um pouquinho. Para tentar justamente negociar a cor depois, tá, galera? A gente vai tentar fazer isso aqui. Tem bastante coisa aqui que interessa para eles. E no caso dos Mortallens, eu não me importo de enviar aqui algumas tecnologias, tá? É, realmente não me importo. Eu preferia... Eu preferiria comprar essas coisas. O que é isso aqui? Isso aqui é uma governança planetária. Eu vou... Eu vou tentar fazer boost na próxima governança planetária. Ele vai ser muito bom. Vai diminuir muito a minha corrupção. Cara, investe isso aí. Expensa. Escapou da detecção. Pegou coisas ali do Burning Prowlers. Cara, olha o nosso império. Que lindo que tá. Tá muito lindo, galera. A gente tá bem nessa jogatina até. E por incrível que pareça, ainda atrás dos Mortallens, de alguma forma. Filhos da mãe. Tá bom. Desculpa. Opa. 11% de pesquisa de reator aqui. O mais rápido possível. Vou pesquisar isso aí. Porque senão vai dar ruim. Mais naves. Ok. Por enquanto estamos. Ok nesse ponto. Como é que tá a nossa força? 13 mil, né? De força. Tá ótimo. Falando nisso, vamos começar... A colocar aqui... Umas... O general. Ok. Tem uma escolta ali que tá sob ataque. Tá ok. E você quer me dar 6.600 por uma ruína antiga? Não. Não quero. A gente tá economizando grana aqui por enquanto. O Vorticar encontrado. That's not good. Os Vorticar são organismos grandes baseados em silício. Eles parecem alimentados minerais metálicos. Tá. Agora a gente vai ter uma surpresa em relação a isso aí, né? Itens desconhecidos aqui. Tá ótimo. É algum bônus? É um bônus. Ok. Constrói isso aí, por favor. Com certeza. Itens desconhecidos. Nave colonial tá pronta. Cara, atribui lá. Não quero isso aqui. Notícias preocupantes dos traders de novo. Isso realmente é preocupante. Quanto que é isso aqui? 158 mil. Vamos pagar isso aqui pra gente ter o V2 desse cara. Nave de geração tá. Sob ataque. Sob ataque. Oh, Deus. Escapou da detecção. Após falhar. Coisa dos Aquidarians. Tem um monte de coisa aqui. Os mortalha, eles oferecem uma cor de comércio. Eles estão me dando 37.500. E estão pedindo arma diária. Arma diária? Que arma diária é essa? Essa aqui? Os 37.000? Será? Tá bom. Obrigado. Vou ficar. Quem sabe você gosta de mim assim. Ele gosta de mim assim. Vou oferecer um tratado. Negociar um acordo. Comércio limitado. Acho que é isso mesmo. Ok. Nova colônia. Daqui a pouco a gente tem que construir aqui. Justamente a nossa base. Propor presente para o mortalha. Presente de pesquisa. Armazenamento aprimorado. Não quero fazer isso não, eu acho. Ou quero. Qual que é o nível de armazenamento que eu tenho? Deixa eu ver. É o aprimorado. É o último nível aqui, né? O que que isso significa? Vamos olhar aqui, galera. Mortar. Se eu viesse aqui. Negociar-se uma corda. E der armazenamento aprimorado para eles. 32.000. É pior do que dar dinheiro, né? E sinceramente, eu acho que eu prefiro mandar dinheiro nesse caso. Deixa eu olhar uma coisa. A gente ainda não tem um tratado de não agressão. É. Vamos esperar um pouquinho. Vou fazer isso aqui não. Não vale a pena. Dezenar por uma colônia independente. Não vale a pena. Ok, ok, ok. Maravilhoso, galera. Estamos progredindo bem, para ser muito sincero, tá? Hello there. Colônia independente dos boscaras. A chance dos boscaras gostar da gente é bem baixa, tá? É bem baixa. Então, realmente não tem o que fazer ali. Quartel blindado não rola. Eu vou recusar isso aqui por enquanto. Isso aqui fecha, isso aqui fecha. Você tá pedindo carbonita e fruta? Pode ser. Boscaras e itens conhecidos ali. Ok. O que eu quero fazer, na verdade, galera? Eu quero fazer o seguinte. Nós vamos construir algumas naves de invasão. Nós vamos construir algumas naves de invasão. Vamos aqui em Wacalandia. Outro jeito mais elegante de fazer isso. Deixa eu lembrar como que era, pessoal. Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Fiz aqui a frota de invasões. Dois, três, quatro. Por enquanto, quatro naves. Tá faltando uma, não? Eu espero que esteja faltando uma. Deixa eu filtrar aqui naves sem frota. Quem é você? Cara, você é um encoraçado gigantesco. Junte-se a frota um aqui, eu acho. Tá? Exato. A frota um. Uau! Olha a força dessa frota aqui. Quarta frota tem 5.372 de força. É muita coisa. Vocês estão ok. Aqui eu precisaria de mais uma frota. São escoltas. What? Transporte, 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 transporte. É, eu preciso de mais um transporte. Ali tá errado. Eu queria 10 transportadores, pelo menos. Aqui em Horazon, eu quero fazer um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, definitivamente tá errado. Ah, entendi o que aconteceu. Você não tá na frota de invasores. Você não tá na frota de invasores. Você não tá na invasores. Você também não. Você já está, você já está, você já está. Agora sim, galera. Agora sim, ok? Tá ótimo. Construir naves? Não. Ah, não. E você tá pronto, ok? Mais alguns itens desconhecidos aqui. Ótimo. Constrói um centro de administração aí também. Definitivamente vale a pena. Temos humanos fazendo humanices. Itens desconhecidos lá. Mais uma colônia afundada aqui. Tá tranquilo por enquanto, tá? Se for não, estão espalhando gente aí. Brasil, nova colônia, governança, investiga, dispensa. Não quero. Não quero. Transporte de tropas. Não. Nova colônia, ok. Hiperdrive. Adoraria pagar os custos desse hiperdrive aqui. Isso vai ser muito bom pra gente, ser muito sincero, tá? Vamos viajar mais rápido ainda. O que que você quer? 3.300 eu aceito. Bom, pera. Que isso? Nossa. Ok. Pega lá. 17.000 portátil de defesa aprimoradas. Tá bom. Dispenso isso aqui. Me vendeu ali. Tá tranquilo. Dispenso. Ok. Por enquanto, super sossegado. Porto espacial tá pronto. Falando em porto espacial, a gente tem que ver as nossas colônias que estão sem portos, né? Você dá pra construir. Você não dá. Você já dá. 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 Já tem, eu acho. Exato. Então, você definitivamente tem também, né? Com certeza. Por enquanto, super tranquilo, então, pessoal. Ok. Vou continuar aí investindo nas nossas colônias, tá? Não quero construir quartal de blindado, rebastecimento militar. Aceita. Eu gostaria aqui de dar uma olhada na pesquisa. A pesquisa tá ok por enquanto. Maravilhoso, galera. Não quero. Dispensa. Recusa. Que isso? Grande caçada. Ocorreu. Uma colônia de humanos. Tratóis de humanos. Uma grande caçada de poderosos vermes de areia. Etc. 10% de felicidade. Ok. Muito bom. Aceita esse tratado. O cara escapou. Deixa eu olhar uma outra coisa aqui. Eu quero ver como tá a relação com os mortalens, tá? Eu quero negociar um acordo. Ainda tá muito cedo, né? Ok. Gotcha. Seria muito legal começar a fazer a nossa relação com os Aquidarians também, tá? Seria bem interessante. Só que ao invés de subir com os Aquidarians nesse momento... Deixa eu ver qual que é o próximo cara aqui. O pior que é a Aquidarians mesmo. Os humanos tão lá embaixo, depois os gatos. Tá. Seria muito interessante fazer amizade com os gatos pra eles não roubarem coisas de mim, tá? Seria bem interessante. Vou colocar ele aqui em cima. A gente já faz amizade com eles. Amizade com os gatos galácticos. Transporte está pronto, ok. Ok. Tratado de não agressão. Que é direito de mineração por tratado de não agressão. Tá bom. Aceito. Me parece bom. Mortarem. Propor o mapa do território. Não. Constrói aí. Constrói aí. Atualiza. Pode atribuir essa missão. Itens desconhecidos aqui. Nós estamos minerando? Não. Quem está minerando é alguma outra pessoa. Cara, não quero dar isso aí de presente para os mortalens não, hein. Gosto muito dos mortalens, mas não tanto. Envia um presente de grana aí pra eles mesmos. Cara, na real nem vale a pena. A gente está quase em livre comércio, né? Essa é a sacada. Nós estamos quase em livre comércio. Não vejo nada aqui que é muito valoroso pra eles. É, na real, manda dinheiro. Manda dinheiro. Tá com 36. E é isso. Acho que é isso aí, galera. O transporte tá pronto. 10% de pesquisa. Ah, já tem gente aqui. Filhos da mãe. Aí, tio. Ok. Mais um almirante. 4.500. Pega aí. Dispensa. Interessante pesquisa. Seria um ótimo ter, mas não vamos ter. Large mining station pra pegar madeira. Ok. Vou te pegar. Itens desconhecidos aqui. Esse lugar é meu lugar de mineração. Foi um bônus? Foi um bônus. Tá ok. Mostafa tá fazendo zoeira lá com a Web of Destiny. Boa sorte pra eles. Ok. Cara, onde tá tendo essa zoeira aqui? Aqui? É sério isso? Ok. Uma coisa desconhecida aqui. Na minha colônia de humanos. Beleza. Mortalen tá me mandando presente. Tamo junto, Mortalen. Cara, o Mortalen é muito bom de se ter amizade quando você quer verdadeiras amizades, tá? Fica a dica aí, galera. Eles são extremamente... Confiáveis, assim. Eles não vão te trair. Vamos ver com essa galera aqui. Vamos negociar um acordo. Cara, vocês não tem nada pra me vender. Fala sério. Negociar um acordo. Uma estação de geração. Toma 10 mil por ela. Obrigado. Mostafa. O que você tem aí? Vamos negociar um acordo. Mineração, mineração e Gula Station. Vamos pegar esse Gula Station aí. Toma. Olha que escara as filhas da mãe. Toma 25 mil por ela. Obrigado. Web of Destiny. O que você tem? Negociar um acordo. Vocês não tem nada, né? Já foi arrancado tudo de vocês. O que você tem aí? Geração. Mister Center, definitivamente. Ok. Beleza. Humanos. O que você tem? Negociar um acordo. Se tem colônia, eu até quero. Tá? Mas não por enquanto. Definitivamente não dá pra comprar colônia agora. Tem uma nave aqui sobre ataque de coisa grande, na real. Uau. É o nosso amigo, né? Ok. Vamos colocar umas frotas pra cuidar disso aí. Cuida aqui. E... É basicamente isso. Minhas frotas não estão com tempo suficiente pra... Pra brincar aqui, né? O que você quer mandar? 219 mil pra uma... Não. Não dá. Constrói aí. Escapou da detecção. Uau. Pesquisa de construção. A gente já tem um... Aqui é um mining stand. Por que eu não consigo construir? Ah, já tem uma... Estação de pesquisa ali. Cara, muito bom, hein? Muito bom. Missão estrangeira. A galera roubou ali nossos robôs. Isso aqui não é nosso, infelizmente. Isso aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Compramos as tranqueiras aí... Da galera, tá? Terminando o hiperdrive. Deixa... Antes de terminar o hiperdrive, eu vou colocar um segundo nível disso aqui. Tá? A gente fazer amizade com os gatos galácticos. Aqui na parte de diplomacia. Consigo... Dar creche nisso aqui? Consigo, ok. Vamos fazer isso, então. Só pra fazer isso rapidamente. General foi demitido, ok. Novo general aparece. Estranheiros ali. Aceita troca. Aceita aí. Ok. Ok. O acessamento militar. Definitivamente queremos. Escapou da detecção. Novo embaixador. Ok. Maravilhoso, galera. Strange miracle. That's not rude. Isso aqui é ruim. A nave é bem forte aqui, né? Que sistema que tá isso? Não tá tão longe quanto eu gostaria. Comércio restrito. Boa. Constrói aí. Aumentei bastante a relação com eles com isso. Acordo de livre comércio. Boa, mortal. Era isso que eu queria. E aceita essa troca aqui. Legal. Evoluímos bem aqui na parte de comércio, tá, galera? Evoluímos bem, tá? Eu estou um pouco mais tranquilo agora. Principalmente agora que os mortais são nossos amigos. Eu não acho... Eles são as principais forças militares. Eu quero até olhar isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eles têm 10 mil de força militar. Mostafar tem 7. Web of Destiny tem 140. Os caras têm força militar inexistente. 8 mil. 2.300. É, os caras não estão tão fortes assim, galera. Pra ser muito sincero. Nossa força militar, ela tá esmagando a força militar deles. Vou tirar um pouco daqui. Aqui, deixa 30, 42. Tá ótimo. Eu gostaria aqui também de vir nas nossas colônias e ver se dá pra construir o que a gente precisa, ó. SSP. Aqui ainda não dá. Aqui ainda não dá. Aqui já tem? Não, não tem também. Então, vamos construir aí. SSP. Vocês já tínhamos construído, né? Então, menos mal. É. O resto aqui tá tranquilo, galera. E Gandail também já tinha. Ok, ok, ok. Legal. Galera, o que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. Vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.